E aí O corpo agora ele vai ficar bonzinho também tudo bem E aí Ah E aí 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 Ah E aí É isso, velho, velho, velho Cagado da porra, mano Bota no pé dele que pudra Caralho, igual cagado das porras Cagado Ficou A grande a minha Hora de cima Não consegui ganhar aí, nós temos que enriquecer. Nossa, eu vou atingir. 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 Nossa, eu vou atingir.